Agora eu vou jogar, agora eu estou ao vivo aqui, no Facebook, para todo mundo assistir. Você está ao vivo? Eu estou ao vivo. Se você entrar no Facebook lá, você vai ver eu jogar lá. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Heleninha, para todo o Brasil. Eu vou ver o mesmo. Dá para ver depois. Depois eu faço o mesmo. Vou ter no mesmo caminho. Opa, aqui tem ouro aqui. Tem ouro aqui. Ouro. Depois eu faço o meu canal. Hã? Você faz o meu canal? Você faz? Você faz o meu canal? Faz. Mas, depois dá para assistir. Vou subir aqui. Tem uma armadilha. Esses bichinhos, eles vêm para roubar o ouro, aí eles saem vazados. Tem que descer, que não dá para ir. Aqui precisa de uma chave, está vendo? Tem um ícone de chave ali. Do jeito não vai ali. Muito bem. Eu vou subir aqui até o mesmo. Um. 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 E um. 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 Ele não sobe, eu acho Ele não pula Acho que ainda não Pode ser que mais pra frente ele pula Eita, armadilhona Nossa senhora Era fácil, era sair um sim, um não Nossa, eu vim aqui, eu não tenho nada aqui, Helena Ela tá jogando comigo aqui, gente Não, não dá Não, não, eu tenho que abrir ali, né Check Tá, agora eu entendi Vai 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 E vai Agora foi lindo demais Tá, vamos, vamos, vamos A gente tem que achar uma chave aqui Olha o ouro aí Quase que a gente tá meio Pra baixo eu vim aqui Olha, não vim, ó, tem ouro aqui também Opa, tem uma carne aqui Ouro, 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 ouro É meu ouro, sai fora Você viu ele sair da terra pra catar ouro Você viu que legal Esse jogo é legal pra caramba Ai, sem querer, mano Não, não foi Não, não queria ter soltado a bomba Tá, aqui precisa de uma chave Mas a chave a gente não tem aqui Mas aqui a gente tem uma bomba, né Hã? Consegui Minha do ouro 2 Aqui não vai abrir, ó Preciso de Usar bomba Eu tenho que Que coisar aqui É o Gião, o famoso Gigi A Fran, valeu, Fran Valeu, Gigi Giam Hã? Você quer ir pra se tirar? Peraí, deixa eu jogar um pouquinho aqui Matar A vontade O jogo é novo Eu não joguei ele ainda Não Mas eu coloquei o Crash lá pra vocês Joga o Crash lá no Playstation Fala pro Matheus Fala pro Pedrinho Colocar no 3 Ele coloca O 2? O 1? Ah, então O 1 tem lá Ah, não, não, não Ah, mano Nossa Roubou meu ouro, cara Ai Mano, essas borboletas aqui Que Que gola Ai Ah, mentira Ah, não, mano Era uma armadilha Era uma armadilha Era uma armadilha Agora eu perdi tudo Olha lá Eles roubam tudo Meus itens Tudo meus ouro Nossa Tá difícil de coisar, hein, mano Agora eu tenho uma grana Dá pra mim comprar alguma coisa aqui Deixa eu falar com o Barbudão aqui Veja que você encontrou o Wyland Ele voltou a usar a sua forja Entendi Você não é uma pessoa que deveria estar elogiando Ainda trabalha fazer camponês Precisando descobrir o que está causando esses tremores Tá, e se eu comprar esse óculos? Beleza Comprei o óculos Não sei pra que serve Mas, vamos lá Comprei um óculos É, a gente vai ver pra que que serve Eu não sei não Deixa eu sair daí um pouco A ver se vai ficar claro aqui Aí, ó Agora fica clarão, meu irmão Tá Não, mano Ah, ele roubou meu ouro, cara Esses bichinhos são cruel, hein, véi Eu não sei Matei o ratinho Bichinho inflama e vem sem dó, mano Mentira Eu tenho uma bomba Achei que ia ter uma passagem aqui Mas não tem nada Não, sai fora Esse ouro é meu Sai fora Esses bichinhos, eles vêm a catar tudo ouro da gente, mano Aê Intensificador Aumenta o dano a matar os inimigos Beleza Que tem lá Sim, tem Aham É ouro pra dedé, ó Pelo menos agora eu tô achando bastante ouro, mano Tá Aqui não tem nada Vamos descer Vamo lá Os tremor, os tremor tá ficando cada vez mais Mina do ouro 2 Vamos catar esse ouro aqui Beleza 826 Boa Tem armadilha aqui, hein, mano Aumentou o dano bem Foi uma só nele Uh Quase Tá Eu vou vir aqui Eu vou descer aqui Aê Sem querer eu acabo vindo nos lugares certos ainda Nossa, é ouro pra mais de meta Sai fora Esse ouro é meu Sai fora Ah Bota aqui com o meu ouro, mano Ah Achei uma chave Esse aqui Recupera a sua vida Tá É o que que usa, né Beleza Precisava realmente de Isso aqui que tá foda Ah, eu não vou comprar bomba, mano Uma bomba só 50 doleta 50 gramas de ouro Não Sai fora Não, pega lá Não Ah, mano Ele catou a parada Mentira Tá Aí Vou pra esquerda Os tremores tá ficando cada vez maior, hein, meu Aí, beleza Vambora Por que tem um caminho aqui? Não tem nada aqui, mano Pessoal, eu não achava aqui Chegando lá, hein, mano Tamo quase chegando no chefão Ah É É Esses bichos vão se matar sozinha Maravilha Maravilha Não tem nada aqui Caramba É muito zica Tá, voltamos nela Espetinho de peixe Uma chave Anel Espetinho de peixe Não, pediu aqui Absorva ouro e ganhe descontos na loja Com símbolo de amizade Custa 500 Eu tenho 200 e 6 Vou ficar devendo Vambora Bem mercenária também, mano Aqui eu já vi, né Vamos subir Olha o cara aqui Precisa de uma chave especial Nem tente se tá bem trancado É Eu deixei aquele feiticeiro me enganar Para vir aqui embaixo e olhar Só um disso me levou Olha só um disso me levou Se você me ajudar a sair daqui Eu também posso ajudá-lo Como um ferreiro de bombas Olha, um ferreiro de bomba Temos algumas habilidades Que podem ser bem úteis Vai ser mesmo Nossa, eu não tenho uma vida aqui, mano Aqui é chefão Eu não tenho para onde fugir não Agora, hein O que eu vou fazer é É É Helena, agora eu tô matando Ah, mentiroso, velho Sai Ave Maria, cara Meu Deus Nossa, cara É sério, cara Cheguei nele umas três vezes Mais ou menos É complicado, hein O jogo não é fácil não Caramba Caramba Mano Não sei o que eu vou fazer não Vou continuar de novo Ah, ele aqui Ah E aí, meu amigo Agora você está um pouco mais alto Quer dizer Você tem certeza Está menos colorido De qualquer forma Obrigado por me ajudar A sair da caverna Eu limpei a forja E tem algumas mercadorias novas Nas prateleiras Confira tudo Na melhor qualidade Eu garanto Se você comprar algo Eu fornecerei pra você E seus amigos Você sabe Caso você bem saiba Além disso Eu posso criar relíquias Se você encontrar Algum diagrama Nas minas Pode trazer um Tá Eu precisaria De uma Picareta temperada Aprimoramento da arma Aumenta o dano Por balanço 150 Tem 108 Essa luva Faz o que? Aprimoramento de luvas Aumenta o dano No ataque à distância É uma boa, hein? Beleza Estamos equipados Velho Tá Agora a gente tem Que voltar lá E Morrer o menos possível Pra catar o ouro Velho Chegamos de novo Esse cristal Ok Que fita é essa? Um ouro aqui Ah, mano Eu caí, mano Eu sou muito Cego Vamos lá Vim pra cá Beleza Aqui tem uma aranha Ah, mano Que jogo A tela Saiu Quem foi mal Caramba Arrancou uma life Boa, bonita Agora, hein? Esses bichinhos As tentação Eles vem que vem No meu ouro, mano Você tá louco Tá Não quebra isso aqui, não? Cata o ouro Saiu aí O senhor é meu, rapaz Se liga Aqui Será que quebra Essa parte aqui, mano? Tô ligado Que Com certeza Esse tipo de jogo Eles tem Opa Olé Toma aí Pode ficar ligeiro Eles tem Parede que quebra Espiar Não encontrou nada Vamos abrir o baú Tem um ouro aqui O ouro O ouro É tudo meu O ouro Sai fora Vocês saem vazados Vamos vir pra cá Subiu Ai, carninha Aí sim, hein Beleza Preciso de uma chave Aqui Deixa ele pra lá Esse bicho aí Ele explode Ele mata nós É mentira Que esse bicho Vai me matar, mano É sério Isso É encenação Tá, vamos vir pra cá Quase Pra morar Eu achei que eu tinha morrido Agora Maravilha Vem aqui Vem aqui Que vocês vão achar os seus Ah, tem mais um rato vivo lá Agora Abriu as portas Da esperança Vem pra cá Perigo Era esse bicho Sai Ruia Beleza Pra baixo Não, não vai fugir não, mano Olha que vacilão, cara A gente tem uma chave Beleza Acho que é legal A gente guardar a chave Mas não usar a chave em tudo Tem um peixe aqui também O peixe dá uma vida boa Ah, é pra lá Espiar Espia aqui Vamos pra lá Ah, é Vamos ver O que eles vão fazer Pra nós Cara, eu posso comprar Bomba É um peixe Beleza Que a gente desce, né É aqui o caminho, né É Mais uma bomba Quatro bombas É, quatro bombas Acho que já deve dar Pra dar uma estouradinha Naquele chefão lá, hein, mano Sai lá Sai fora Ave Maria Eu tenho trauma Nesse bicho, velho Ah, mano Foda, hein Mentira Mentira Pra que serviu isso? Eu não sei Olha o cara aí Vou descer Puta, a chefão é aqui, velho Ah, velho Quatro bombas Quatro bombas Ah! Nossa! Tenebroso, hein, mano? Difícil. Mandar um cá, 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 cá. Ah, mano. Que legal, mano. Beleza. Beleza. Ah! Que legal, mano. Ah! Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! 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 Tchau. Não vai demorar. Isso aqui é meu. Sai fora. Você não vai roubar não. Putz. Eu saio tudo minhas bombas à toa aqui, mano. Vai. 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 Ah, cara. Esse bicho é horrível de matar. Mas se eu mandar uma parada lá, ele não vai não. Valeu, senhor Wilson. Valeu pela força, Mano Brown. Tamo junto, velho. Ui, é quase, hein? Não faz nada ali. Putz. Eu passei as 25 vezes ali. Tá. Eu vou descer. Aí tem a veinha aqui. O que é isso aqui? 240. Troca todos os seus itens em lugar. Não tenho certeza se ele realmente muda seus itens ou mexe tanto com sua cabeça. Foi... Que você vai achar que mudou. Alquimista. Tá. Eu vou... Tamo junto, mano. Baixa aquele game lá estilo Fortnite pra gente fazer umas lives. Qual, Wilson? O... Creative Destruction? Sai o outro aí que tá todo mundo jogando. Cyber Hunter, eu acho o nome dele. Cyber Hunter é bom também, mano. Bom, pelo menos parece, né? Eu não joguei. Cara, essas borboletas são infernal, velho. Aí, uma só pra eu largar a mão de ser besta. Desbloquear. Não quero nem saber. Vamos vir pra cá. Galocha. Zande e salte sobre o óleo. Maravilha. Porque no óleo ele atola, né? Ele não chega a andar de acordo. Acho que aqui eu já vi, já, né? Já. Mas não vou botar muita cara com essa velha, não. Porque ela... Ela quer tungar. Aquele item dela lá. É uma armadilha, velho. Aí. Aí. Aí, mais uma chave. Eu não sei se eu seguro as chaves e... Aí. Aí. É. Muitas roupas. É muito rápido, velho. Fugiu! Partiu. Tá... Ah, cara. Eu tenho que me livrar dessas borboletas, velho. Mano, começou a queimar minha vista. Meu ratinho dando uma patadinha, não aguento 10 minutos de empurrada, velho. Será que ali quebra, cara? Madeira? Por que eu não tenho bomba? Mas aqui tem um... um... um ouro aqui, ó. Mas chefão já, mano. Mas eu vou descer pra cá. Não, não vou não, puta! Então eu entrei no lugar e quero chefão de cara, mano. Eu não tenho nem vida pra seguir viagem. Aqui, ó. Ah, tá. Agora sim, hein. Tá equipado isso aqui? É no enter que vê. Itens. Bestiário. Ah, cara. Chefão, e agora? Como é que eu vou fazer? Marquei touca, mano. Ah, eu vou ficar esperando ele dar aquela paradona, tá ligado? Ah, cara. Ah, mas já, mano. O cara é muito ligeiro. Ah, esse jogo é muito apelão, mano. Eu vou chorar. Ah, meu Deus. É ele que é o causador dos tremores aqui da mina, mãe? Eu morri. Eu morri umas 40 milhões de vezes. O que é que é isso aqui? Peguei e... Peguei a Douro à Distância. Aumenta a sua eficiência e dá comida. 2.000? Ave Maria! Vou vir aqui 150 Vou comprar essa aqui Picareza temperada Agora eu tô mais forte Dano pro balanço Agora eu vou subir pra 300 lá Beleza O esquema desse jogo aqui é vasculhar Não é você entrar direto Nos calabouços Nos lugares Se você topar com o chefão ali Você não tem Você não tem Energia suficiente Devolve aqui Esse ouro aqui é meu Oba Aí sim Aqui à direita tem um baú Tá marcando aqui Salt e ande no óleo Beleza Galochas Galochas maravilhosas Tá marcando um cordinho aqui Vai que tem um Ah não tem nada Vambora Não Falta aqui Ah cara Bicho chato Ah caraca Mano Está de zoeira Com a minha cara Por que tem um caminho Pra cá Suspeita Suspeita Não é trouxa Era só pra mim Guardar Nossa cara Que raiva Desse bichinho Mano Filha da Mãe Pô é foda Porque você toma dano Na hora que você Apanha E na hora que ele cai De volta Ele toma um dano Também E na hora que ele cai E na hora que ele atreia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bomba de torre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga o Crash lá no videogame, agora eu tô jogando aqui. Tchau. 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 Uma carne Tem que chegar com vida, né, mano? Recuperamos já Nossa, cara Esse bicho é muito chato, mano Nossa, eu não tenho chave Aqui é pra descer Aqui provavelmente vai ter alguma coisa Não vai ter nada aqui Sem brilho, vocês dois Maravilha Tá dando bastante Ai, ó, então é uma bombinha Ó, aí sim, hein? Não sei nem pra que serve Aumenta temporalmente a instância do ataque crítico Isso aqui é bom Pra enfrentar o chefão é muito bom Você dá uma pancada nele, ele vai Ele vai sofrer as consequências comigo Beleza Descemos Aumenta temporalmente a instância do ataque Não tem nada Tem nada aqui Maior trouxa Nossa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Aqui eu não volto, né, mano? Caiu já era, ele não tem como voltar, né? Tem que enfrentar mesmo, mano Eu fui pra cá? Ah Não, não fui ainda, não Beleza Ah Claro Bom E Um É Não tem nada Vamos dar um rolo aqui Na sala de cima A gente precisa de item, cara É, não tem outra Aqui não tem a velhinha Nada aqui, né Aqui não tem nada Aqui é foda Ah, vamos lá Se der pra passar Se não der, vai fazer o que? Uma hora ou outra a gente passa Ah Não tem nada Não tem nada Não tem nada Leninha Joga o Crash lá no Playstation Não tem nada Que foda, mano! Que foda, mano! Caramba, mano! Nossa! Nossa Senhora! Ah, velho! Eu não acredito! Uma só ele já era! Por favor, ninguém! Por favor, eu não sei! Ahn! Ahn! Fala! Vamos! Ahn! A arroz repetirou! Não, não! É isso! E aí 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 Um, 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 um. Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, mano! Tá dando não, minha vida tá queimando! Nossa, eu não ganhei! O que é que eu fiz? Ó, eu falei, eu falei! Eu falei, mas ninguém me escuta! Deixa aí que eu limpo daqui a pouco, só vou jogar mais um pouquinho que minha vista já tá no limite! Olha isso aqui! Fale, dona! Você joga Free Fire também? Ah, Free Fire! Aí você tá tirando, eu não gosto não do Free Fire! Olha, eu não arca já que eu tô aí! Eu não gosto do Free Fire, eu jogo jogo de fase! Ah, não! É, eu transmito no Facebook! Tava ao vivo dela! É! Ah, é, hoje não tem muita gente não, por enquanto! Não, tá bem! Ótimo, meu tapete vai ajudar! Vai, vai ficar linda! Ai, chega! Depois eu jogo mais! Agora não dá mais não! Dá mesmo que eu vou surtar aqui! Eu vou se montar aqui! Surta!